Na quinta-feira da semana passada foi um dia intenso no Palácio Paiaguais. Na tarde foi o anúncio sobre a questão da Santa Casa. De manhã, de manhã, teve uma reunião com os representantes do Fórum Sindical. A gente consegue perceber que, do início do ano para cá, melhorou essa relação dos sindicalistas com o Palácio Paiaguais. Mas eles ainda cobram, eles fazem algumas cobranças. A RGA, nesse ano de 2019, está totalmente descartada. É isso? Olha, essa reivindicação por parte dos sindicatos é uma reivindicação justa e eles estão no seu direito de reivindicar melhorias para o servidor público. O governo, desde o primeiro dia, sempre esteve com as portas abertas para tratar com o Fórum Sindical e com os sindicatos. Todos os sindicatos, sem exceção, foram atendidos. Ou pela Casa Civil, por mim, ou pelo secretário Basílio da CEPLAG, que é Planejamento e Gestão. Então, o tempo todo, nós estamos dialogando e construindo alternativas e soluções. Essa reunião, junto com o governador Mauro Mendes, foi uma reunião até que o governador, até logo que iniciou a reunião, falou assim, olha, a pauta dessa reunião, o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, acabou de me passar, tem 30 segundos. E eu fiz isso propositalmente, porque eu gostaria que o Fórum Sindical e os sindicatos tivessem também a sensibilidade de conversar com o governador de uma forma espontânea, tranquila, não uma apresentação técnica com powerpoint, mostrando dados e números. E essa espontaneidade foi fundamental para o Fórum Sindical e os demais sindicatos presentes, realmente avaliar a postura e o perfil do governador Mauro Mendes. A reunião foi muito positiva, é logicamente que houve reivindicação. É, os sindicalistas chegaram a falar, inclusive, até no material que eles distribuíram na imprensa, de clima cordial. É, foi sim. Não é sempre assim. Cordial e civilizado. Cordial e civilizado. Essa transparência que tem proporcionado isso, então não tem porquê o governo esconder números. O caixa do governo é controlado por servidores efetivos do governo. Pois é, o senhor falou disso, de esconder números. Agora, o que também foi conversado durante essa reunião e pedido para que o governo mudasse a imagem que ele pôs na sociedade do servidor público, ao expor ali os altos salários, acabou que demonizou o servidor público do executivo, dizendo que era o culpado por essa crise econômica que o Estado passa. Bom, Daniela, só terminando a minha resposta anterior, o caixa do governo é administrado por servidores efetivos da fazenda. Como é que você controla isso? Se o governo tem dinheiro em caixa para fazer os pagamentos e não fizer os pagamentos, na mesma hora, esses servidores vão reclamar e vão colocar isso na imprensa. Os próprios servidores da fazenda, porque tem uns salários um pouco maiores, são os últimos a receber. Então, são altamente prejudicados com isso. Legenda Adriana Zanotto